Olá pessoal, estou aqui com o Léo do meu lado, como vocês sabem o Léo viajou 750 quilômetros para trazer a frezadora dele para fazer uma manutenção, para dar uma ajustada, fazer o cramming, verificar o sistema anti-backlash e ele está com um problema no motor da frezadora 2010 dele, eu vou fazer manutenção nesse motor para que vocês possam acompanhar, é um problema bastante recorrente depois de bastante tempo de uso, o Léo usa muito a frezadora dele, acho que uns 3 anos direto sem fazer manutenção do motor, o que é muito bom, esses motores são muito bons, mas eles requerem manutenção e a gente vai fazer isso e vocês vão acompanhar e eu espero que vocês gostem. Eu vou aproximar a câmera, fazer um close aqui, mostrar o defeito para vocês, pode ser que algum de vocês estejam com o mesmo problema e nós vamos acompanhar o que é, tá bom? É importante ficar atento nisso para não ter perda do coletor, para não ter perda do motor, né? Fazer a manutenção, inclusive manutenção preventiva, tá? Eu recomendo aí a cada 6 meses, pelo menos tirar as escovas e tal, e passar um ar, dar uma aspirada, tirar a sujeira lá de dentro, tá? Vamos lá! Bom, a primeira coisa que a gente vai verificar é o defeito, prestem atenção. O motor não tem força, eu consigo parar com a mão, vejam, o motor não tem força, ele parte com o atraso, ronca bastante, eu não sei se pelo vídeo vocês vão perceber que há uma oscilação, sozinho ele aumenta a velocidade, ele fica oscilando a velocidade, para sozinho, parou, voltou sozinho, esse é o defeito, parou, vou dar uma ajuda aqui, olha, vamos lá, não vira, voltou, além de não ter força, então vamos verificar isso. A primeira coisa que a gente vai fazer, antes de tudo, vamos tirar os carvões, né? Opa! E aqui a gente já nota o primeiro problema, que era para expulsar a mola, né? Pela mola. Então vamos olhar aqui. Opa! Aqui já notamos o primeiro problema. Há um rompimento do fio que faz o contato de energia até o carvão. Não sei se vocês observaram também. Aqui é um pedaço da mola, que pressiona o carvão até o coletor do motor. Temos aqui uma mola, que nitidamente a gente percebe que ela estava fazendo um papel de contato, o que não pode acontecer, tá? Então a energia estava passando pela mola. Esses motores são muito fortes, trabalham com corrente alta. Então houve um aquecimento da mola. Agora vamos tirar o carvão aqui. Vejam só. Pedaços do fio. O carvão totalmente destruído, né? Está danificado. E uma coisa que eu considero grave. Vocês podem observar aqui no meio do carvão. O desgaste foi tão grande que tem o cobre. E esse cobre estava encostando no coletor do motor. Vocês percebem? Isso aqui nos aponta que certamente há um prejuízo no coletor do motor. Isso não é bom porque isso provoca um prejuízo muito grande no coletor, porque fica cobre com cobre, né? Isso não é legal. Bom, vamos ver o outro. Opa! Esse daqui já percebi a expulsão da mola. A mola está boa. Mas também observem que houve um rompimento da fiação. Vou chamar isso daqui de arruela de contato, tá bom? A mola também tem um leve sinal de aquecimento, porque ela estava fazendo indevidamente o papel de condutor, o que não é bom. Agora vamos tirar o outro carvão. Opa! Esse carvão, também, vocês percebem o rompimento no fio. Ele está com bastante diferença com relação ao outro carvão, o que mostra que um deles rompeu o primeiro, provocando desgaste por causa do superaquecimento. Correto? Fiquem atentos a isso nos motores do torno da frezadora de vocês. Agora nós vamos desmontar e abrir esse motor. Chave T. O Léo está de meu assistente. Também para ele aprender a fazer a manutenção. Ah, pessoal! Chave T. Feita com o Shareline. Eu faço tudo com essas máquinas. Eu realmente amo elas. Bom, o Spindle, aproveitem também para verificar os rolamentos, tá? Essa polia foi feita na Shareline. Tem um álbum no nosso grupo, do Shareline Ladies and Mealhood, no Facebook. Essa polia foi toda usinada no torno Shareline. Esse torno é maravilhoso. Eu amo. Acho que o Léo ama a TV, né, Léo? Ah! Muito bem. Podemos tirar aqui. Léo, não tem essa correia não é original, né? Tô trocando. Vamos ver uma correia. De boa qualidade. Uma correia que nós compramos no Brasil. Tudo isso daqui que vocês estão vendo, kit de 10 mil RPM, foi feito na nossa Shareline. Vamos lá, vamos desmontar agora esse cara. Lembre-se que tem um álbum no grupo aonde eu mostro quase que passo a passo como foi feito todo esse conjunto de polia de polia de 10K, né? De 10 mil RPM. Agora vamos sacar a polia. Recomendo sempre que seja bem apertado. Muito bem. Solte bem o parafuso. e vamos sacar a polia. Pode forçar por trás assim como eu estou fazendo com cuidado e vamos sacar. Olha que beleza de polia feito no torno 4410. Polia maravilhosa. Um pouco de paciência e eu fiz essa polia. uma liga de alumínio 7075. Vamos continuar. Vocês não precisam ter medo de fazer essa manutenção. É tranquila. Esse motor é bem legal, bem tranquilo. Recomendo vocês fazerem uma coisa. Léo, pega para mim fazer um favor uma caneta. Recomendo para ficar fácil vocês montarem vocês que não tem muita experiência faça uma marca. Olha. Faça uma marca para que quando vocês forem montar fique mais fácil e não ficar quebrando a cabeça, né? Mas é só prestar atenção no detalhe e torna-se fácil montar. quando você for montar preste atenção nos detalhes e fica tudo mais fácil. bom estamos aqui com o motor nós vamos desmontar esse motor agora. muito bem pessoal agora nós vamos ver o que nos aguarda dentro do motor recomendo vocês empurrar empurrar o eixo para nos sentar aqui percebem pessoal? opa olha a surpresa que nos aguarda aqui ó vocês percebem? a mola ondulada de do rolamento prestem atenção para que vocês sempre ponham essa mola de volta ela vem antes do rolamento muito bem provavelmente vamos encontrar o coletor queimado desse motor vamos ver? lá está aqui nós temos o sensor de proteção sobreaquecimento agora vamos tirar a frente aqui aqui nós temos o sensor de proteção e vamos tirar o pela frente são motores de imã permanente olha a quantidade eu estou batendo muito suavemente só para cair um pouco do pó de carvão vamos analisar esse coletor vocês percebem? olha já temos um curto aqui provavelmente eu estava provocando a oscilação então como vocês podem ver temos um desgaste bastante severo eu vou tentar aproveitar esse coletor para mais aí um ano um ano e meio de uso né nós vamos ter que usinar esse coletor vamos ver se a gente obtém sucesso eu vou tentar salvar esse motor o enrolamento está um pouco travado mas com jeito ele vai sair esse é o procedimento que eu uso lembre-se que eu estou usando martelo com um prástico o enrolamento ainda se mostra bom não tem sujeira novamente segura para mim Léo é um belo rotor pessoal uma temporada de uso bom pessoal então vocês viram o coletor está bastante danificado eu vou tentar recuperar esse coletor se bem que particularmente eu acredito que está condenado mas só quando usinarmos aqui é que nós vamos descobrir isso bom pessoal nós teremos que usinar aqui eu vou usar um acessório da Sherline que eu gosto muito recomendo que todos tenham que é o que aqui no Brasil nós chamamos de luneta a minha enrolamentada eu fiz isso há muitos anos atrás e funciona muito bem para facilitar o meu trabalho porque o centro aqui atrás terá que ser o mesmo da placa eu uso um recurso bastante bobo eu pego alguma coisa no mesmo diâmetro coloco na placa para centrar o centro então isso daqui é um aço retificado que tem exatamente o mesmo diâmetro do motor eu coloco ele aqui vou centrá-lo e vou ajustar a altura do que nós chamamos de luneta aí sim eu posso trazê-la para trás depois eu vou fazer um furo de centro atrás do motor para que eu possa usar o contraponto então vamos prender esse eixo retificado muito bem testar perfeito um centro perfeito e vamos ajustar a altura da luneta então veja que eu estou buscando o centro obviamente eu vou encostar os dois de baixo é a luneta tem uma modificação tanto nos parafusos quanto nas arruelas muito bem os dois rolamentos tocando a peça então significa que eu estou com o mesmo centro e aquilo que eu sempre falo eu gosto muito da shelline porque ela é muito precisa no seu alinhamento agora eu posso soltar a luneta e nós vamos colocar o motor mais mais para trás eu não sei no país de vocês se vocês encontram o coletor mas eu acredito que sim um pouco mais para trás e vamos colocar o motor vamos ancorá-lo aqui muito bem perfeito agora eu vou descer o superior faço uma leve pressão e aperto muito bem eu vou fazer um furo de centro do motor provavelmente eu usino brocas de centro você sempre usa com muito cuidado porque elas tem tendência de quebrar a ponta agora eu posso tirar a luneta e usaremos o contraponto eu adoro esse acessório da chernan é um acessório muito bom bom essa é uma cozinha que eu vou fazer manualmente vamos ver se ainda na lâmina temos material suficiente para o leo usar mais um pouco caso não tenha nós vamos eliminar tudo isso daqui deixar um determinado diâmetro e colocar no coletor novo vamos ver como é que se procede a suzinagem então é manual tchau tchau Eu estou tirando 5 centésimos por cada vez, porque eu estou usinando o cobre, o cobre é um material mole, tem uma certa plasticidade, o eixo é longo, está segurando pelo contraponto. Eu estou tirando 5 centésimos por cada vez, porque eu estou tirando 5 centésimos por cada vez, porque eu estou usinando o cobre. Vamos dar uma pré-avaliada, ainda temos pequenas cavidades, estão vendo? Um desgaste bastante prematuro, vamos tirar mais uns 3 centésimos. Vamos avaliar novamente. Percebem que ainda tem uma pequena falha aqui. Mais 2 centésimos. Esse barulho que parece uma vibração é porque as lâminas são intercaladas. Então, isso é um barulho normal, mas a usinagem fica muito boa. Bom, agora vou passar uma lixa fina, só para uma limpeza superficial. Estou usando uma lixa de granulação 1000. Vamos deixar bastante liso, para a gente poder fazer uma boa variação. Agora, nós vamos limpar entre as lâminas. Isso é muito importante, não pode haver sujeira, contato entre as lâminas. Isso é importantíssimo. E depois nós vamos polir melhor. Então, eu tenho uma ferramenta, está vendo? É uma ferramenta que eu preparei, simplesmente para passar aqui no meio e fazer a limpeza. Para a gente poder, inclusive, avaliar quanto ainda que as lâminas têm de cópia. Então, nós vamos passar, se certificar que estão limpas. Não há segredo, pessoal, vocês podem fazer isso tranquilamente nos seus motores, inclusive com prevenção de manutenção. Limpar, porque é muito comum depositar carvão aqui no meio. E isso também pode ser feito com uma pequena serra, tá? Veja que eu crio uma pequena cavidade aqui. Estão se certificando de que não existe, vamos chamar de curto-circuito, entre as lâminas de contato. Ótimo. Vamos lá. Um bom polimento é uma garantia de bom contato. Garantia também de menos desgaste no carvão. Muito bem. Agora, eu vou tirar pequenas sujeiras de novo. Fiquem muito atentos a isso, viu? É importantíssimo que os contatos estejam muito livres. E vamos ver se o Leo deu sorte de termos uma quantidade de cobre nas leves suficiente para este motor funcionar pelo menos mais um rolo e pouco. Muito bem. A limpeza rápida de corra lixa. Bom, cabe agora uma avaliação para ver se temos contato suficiente por mais um tempo de uso. Eu vou soltar e vou examinar este motor com mais cuidado agora para ver se a gente não vai ter que colocar o coletor novo. Eu estou fazendo uma inspeção visual. Veja que houve um desgaste muito grande. Veja que houve um desgaste muito grande. Eu vou deixar a opção para o Leo o que que ele quer fazer. Leo, o negócio é o seguinte. Tem muito pouco cobre nas lâminas. Eu acredito que esse motor nessas condições ele funcionaria aí talvez mais de um ano, um ano e pouco. E aí você teria que viajar mais 750 vezes 2. 1500 quilômetros para trazer. Porque só com o Cherline você consegue fazer bem feito isso. Eu deixo a sua escolha. Se você quer colocar um rotor novo tem muito pouco metal. Vamos colocar, Luiz. Vamos. É? Você prefere que coloque um? É. Eu também acho que seria bacana colocar um coletor novo aí, mesmo de diâmetro maior. Esse coletor pessoal tem 16 lâminas, tá? E eu acredito que vocês encontrem em fábricas de coletores, mesmo que ele tenha um diâmetro um pouco maior, sendo 16 lâminas vai funcionar bem. Você prefere colocar um coletor novo no rotor então? Sim, você já fez essa técnica. Eu acho que está todo mundo curioso de saber como é que se faz isso, né? Sim. Mas é um trabalho divertido. Nós vamos então usinar de vez isso daí. Vou deixar um diâmetro aqui uns 13, 14 milímetros. E vamos colocar um coletor novo, soldar todos os contatos. Obviamente vamos usar um super adesivo. Eu tenho já motores meus funcionando há dois anos, aí três anos, talvez. Talvez até um pouco mais. Então qual é a sua expectativa de durabilidade mesmo para você? Ah, vai durar aí três, quatro anos, tranquilo. Usando todo dia, como você usa. Então vamos lá pessoal, vai ser um trabalho divertido. Eu acredito que vocês vão gostar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto